olá pessoal tudo bem estou aqui trazendo para vocês mais uma vez um vídeo e vou fazer mostrar pra vocês como conseguir a bandeira da semana 10 aqui ó da tela de carregamento não é a bandeira né o standard secreto da tela de carregamento 10 quando você conclui as tarefas da semana 10 para quem tem o passe de batalha ele vai aparecer aqui a tela de carregamento 10 esse monte aqui ó é lá no deserto se você for lá em cima você vai ver essa fogueira tem lá mas não é lá o standard a bandeira você pode notar para onde ele está sentado olhando que bem na frente dele eu tenho aquela árvore lá embaixo tá vendo aquela árvore aqui ó tá lá embaixo debaixo daquela árvore você vai ver a a bandeira então vamos puxar aqui um replay não vou puxar o replay nenhum já estão vendo ali né o morro então aquele morro quem você tem que ver se vão descer lá vão descer lá vão ver aqui a fogueira você vai ficar de frente aqui com ela bom então vamos descer lá 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 naquela árvore é só você chegar aqui debaixo da árvore e então é só pegar e comemorar espero que tenha ajudado aí vocês até mais pessoal tchau 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 tchau